Seja bem-vindo ao Mestre MX e mais uma vez eu acompanho ali sua aventura, aqui em Dario Wolf MX, pessoal. Caramba, velho, meu sistema não lotou com isso aqui tudo que eu fiz? Ok. No episódio de hoje então, pessoal, é o seguinte, bom, eu me empolguei um pouco na construção aqui, tá? Só pra avisar vocês, antes de tudo, é... bom, vamos começar por partes. Mas, eu quero avisar vocês que esse vídeo tá saindo, na verdade, esse vídeo foi gravado muitos dias depois do último vídeo ter saído. Por quê? Porque eu preciso fazer um estoque de vídeos dessa série aqui e eu vou fazer isso na série do Terraria também, tá? Então, provavelmente no dia que esse vídeo tá saindo, a série do Terraria já deve ter voltado. Enfim, por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou me mudar, certo? Acho que vocês já sabem disso e tudo mais. Então, eu preciso ter vários vídeos gravados. O bom disso é que nunca vai faltar vídeo no canal. Dificilmente vai ter um dia que não vai ter pelo menos um vídeo. O lado ruim disso é que eu não vou conseguir ler os comentários de vocês no dia, né? Então, aí complica um pouquinho, pelo menos, nessa questão de comentários, tá? Agora, voltando. Como se passou muitos dias, eu me empolguei um pouco na construção da base. Eu reformei a parte de tubos dela, né? E algumas outras partes da base. Então, por fora que vocês estão vendo que tá tudo igual, tirando ali que tem alguns blocos diferentes, dá pra ver, ó. Mas eu fiz muita coisa de construção, tá, pessoal? Ah, é, é esquecendo. Não esquece de tirar o like, é muito importante. E compartilhar o vídeo, ajudará bastante. Outra coisa que eu fiz também, em off, foi, tipo, coisas básicas, sabe? Vocês não perderam nada, a não ser eu construindo, né? Que seria algo que eu faria em off de qualquer forma. Eu sempre construo em off em todas as minhas séries. Não vai ser essa aqui uma exceção. A não ser algumas lives que eu faço construindo, mas como eu tenho que adiantar. E se eu fizesse live e ia ficar completamente desconexo do momento atual dos vídeos, não rolou. E como é coisa construindo, então acabei por fazer em off mesmo, tá? E foi só coisa decorativa, tá, pessoal? Pode parecer que eu avancei nos mods, mas não. Então, vamos primeiro pra essa parte. Primeiramente, eu tenho que avisar você que esse bloco aqui, ó. É um advanced de drawbridge. É, entre o episódio anterior e esse, entrou dois mods novos, tá? O primeiro deles é o, eu acho que é o Ender Utilities. Utilities. Que é o mod que adiciona o drawbridge, né? Esse é o mod aqui, tá? Ele adiciona vários itens legais. Energy Bridge, blá blá blá, só que eu queria ir mais pelo drawbridge mesmo. E o outro mod que entrou, que foi o que vocês pediram muito, É o mod chamado Flux Networks. Que é esse mod aqui, que vai ajudar a gente um pouco, tá? Eu não queria adicionar ele por causa do Draconic, mas eu vi que, é, talvez eu precise dos plugs dele. E é isso aí. Então vamos pra essa parte aqui? Bom, aqui você já conhece a nossa sala de processamento de minérios. Aqui é uma outra sala. Você também já conhece essa sala aqui, que eu já já vou fazer coisas nela. Aqui vai ter esse ponto aqui, é um ponto estratégico da base, tá? Tem um, tem esse quadrado aqui, tá? Com esses outros pontinhos aqui. Então se vocês já manjar o que que é, deixa no comentário aí, tá? Putz, pior que eu quebrei o... Ah, não, é vidro, beleza. Precisa que era pedra-luz. Show. E aqui temos mais duas salas pequenas. E também, já sei o que eu vou fazer nelas. Beleza. Essas salas aqui eu não vou dizendo o que vai ser, mas elas de baixo sim. Tem um esqueleto aqui. Mano, como que tu entrou aqui, velho? Vira e mexe e aparecem uns bichos aqui do nada, tá ligado? Bom, enfim, vamos lá. Agora a parte de baixo. Primeiramente a última. Aqui eu só troquei os blocos desse corredor. E coloquei frame de slant aqui. Show. Beleza. Aqui em cima foi a maior alteração. Toda aquela área aberta eu decorei, tá? Então tipo, eu tinha aquela área zona aberta, lembra? Eu decorei e fiz salas. Então vou ter essa sala aqui. E essa daqui vai ser a sala de craftagem automática do Refined Storage. Aquela sala ali é uma sala onde eu vou fazer scraps do Industrial Craft. Inclusive vai ser, o tema do episódio de hoje vai ser fazendo scraps, certo? Aqui mais pro meio vão ser a sala de dois reatores nucleares. Esse primeiro aqui vai ser o reator do Extreme Reactors, tá? E futuramente talvez eu substitua esse reator pelo do Draconic. Ou não, né? Depende. Mas a princípio, Extreme Reactors aqui. Desse lado, vocês podem ver que já tem até os blocos aqui. São reatores do Industrial Craft. Vou fazer dois reatores nucleares aqui do Industrial Craft, tá? E a outra coisa, os Draw Bridges, né? O Advanced Draw Bridge, ele é legal porque você pode esconder eles com blocos assim. E ele funciona bem legal. É um bloco legal. Aqui, pessoal, nessa sala aqui vai ser a sala de tecnologias do Industrial Craft. Onde eu vou fazer matéria, Yu Yu Madder e tudo mais, né? E a Yu Yu Madder, a princípio eu ia fazer quântum com ela. Eu ia fazer armadura de quântum e tudo mais. Só que eu pensei melhor e eu acho que a melhor coisa, o melhor uso pra Yu Yu Madder vai ser replicar Chaos Shards, né? Chaos Crystals. E aqui, desse lado aqui, vai ser a sala onde a gente vai fazer os craftings do Draconic, tá? Então aqui vai ter meus altares e infusores aqui, os nove ou dez deles. E aqui vai ter o negocinho, tudo bonitinho, do lado do reator aqui, onde vai pegar a energia ali, tá? Beleza, agora sim, vamos voltar agora pro objetivo do episódio de hoje. Bom, uma coisa que eu fiz, que é bem interessante mostrar pra vocês aqui, coisa básica, foi uma forma de me livrar dos... Pode ver que não tem nenhum diorito, nem granito. Por exemplo, os que tem aqui já são eliminados do sistema na hora. E as pedras, como vocês podem ver aqui, ó... Agora eu tô com 160k. Eu me livrei bastante dessas pedras. Uma forma que foi uma dica dos comentários, que era colocar um Threshold Extra Utilities com um Exporter, exportando as coisas que eu não queria. Agora terra eu quero um pouco, porque eu tô sem terra nenhuma. E aí a gente só botava uns Stacks Upgrades, uns Speeds Upgrades aqui, e ele já fazia um papel legal. Então valeu aí quem deu a dica, show. Outra coisa que me contaram nos comentários é que os Fluid Conduits do Ender.io, eles são afetados pela gravidade. Eu não sabia disso, agora eu já sei, então, a melhor mesmo usar os fluidos pressurizados pra levar, por exemplo, o líquido pra cima. Valeu aí também quem deu a dica. E eu acho que é isso aí. Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa que eu quero fazer é uma sala de reciclagem. E pra fazer uma sala de reciclagem, eu não preciso nada mais, nada menos do que de recicladores. Ou melhor, recyclers. Eu coloquei em inglês aqui porque tava dando bug na tradução. E é bem fácil de fazer. É um compressor, terra, ferro e pedra luminosa. Vou fazer 10 deles. Outra coisa que eu vou fazer também, pessoal, é um item chamado Bat Crafter. Cadê? Ah, Crafter. Não sei se eu escreviu, eu sou burro. Aqui, Bat Crafter. Ah, tá. Preciso disso daqui. Um bloco de máquina avançada. Pera, eu tô fazendo Bat Crafter. É, Bat Crafter. Preciso de dois desses. Eu preciso de um circuito normal também. Sem problemas. Eu preciso de cabos de cobre. Oh, God. Sem problemas. Beleza. Agora eu posso fazer aqui. Eu achei que eu já tava com tudo pronto aqui pra fazer. Ah. Preciso... Eu preciso automatizar isso, pessoal. Próximo episódio vai ser automatizando esses craftings aqui. Mas antes a gente precisa resolver esse problema da... Da pedra, né? Eu acho que eu tô fazendo alguma besteira, cara. Ah, não, não. E o Industrial Workbench. Beleza. Tá. Ah... Tem que fazer um novo Cutter. Cadê o novo Cutter? Beleza. E Industrial Workbench? Não. Cadê... Hummer? Eu tenho um martelo novo aqui. E eu tenho aqui um Cutter novo aqui. Show. Industrial Workbench. E agora Bat Crafter. Cara, eu vou precisar de mais dois Forge Hummers. E agora... Ah, e um Ranch desse aqui. Beleza. Um Bat Crafter. Não tenho... Eu só tenho um. Advanced Circuit. Hoje eu tô bem enrolado, hein? Bat Crafter. Aê, garoto. Beleza. E agora, como eu disse pra vocês, eu fiz uma sala aqui já. Tudo preparado com os cabos aqui. Tudo bonitinho. Só vou colocar então aqui os recicladores aqui. E um Bat Crafter aqui. Beleza? Vamos lá então explicar o que que essa máquina faz. O reciclador, pessoal, ele pode... Você pode colocar qualquer item nele. Por exemplo, eu vou colocar um carvão aqui. Ele vai reciclar o item e... Não vai acontecer nada. Pois é. Ele basicamente destrói o item. Porém, nessa destruição, ele pode gerar algo chamado sucata. Que é isso daqui, ó. Scrap. Esse scrap, você pode usar ele pra você fazer uma caixa de sucata. E essa caixa de sucata, você pode jogar ela no mundo pra poder fazer qualquer item. Não vai ser qualquer item, mas vários itens. Só que eu não vou usar ela pra isso. Eu vou usar ela pra fazer outra coisa mais pra frente. O importante é, a gente tem que ter bastante dessas scrap boxes. Certo? Certo. Vamos lá então. Agora, pessoal, é o seguinte. Eu vou aqui... Fazer aqui alguns... É... Vou fazer primeiramente um retrieval node. Que é isso daqui. Um retrieval node. Certo? Do extra utilities. E eu vou fazer uns... É, dois retrieval nodes. Eu vou fazer aqui um... Vamos pensar aqui. Eu vou fazer um exporter. Não, na verdade eu vou pegar o exporter lá do... Do... Do trash can. Pra não precisar fazer um novo. Vou pegar aqui um exporter. Esse exporter aqui. Bonito. E eu vou colocar... O seguinte. Vamos lá. Primeiramente eu vou colocar um retrieval node aqui em cima. O que o retrieval node faz? Ele puxa os itens pra ele de tudo que estiver conectado nele. Eu tô sem nenhum... Transfer pipe, né? Eu não tenho transfer pipe na minha mochila pra carregar coisas. Bonito. Bonito isso, pô. Ele tá fazendo tudo bonito, hein? E eu tenho que levar um braço do sistema pra ali. Mas tudo bem. Não tem problema. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui então os transfer pipes. Eu vou usar extra utilities misturado com refiner. Porque vai ser uma forma mais prática de se fazer esse sistema aqui. Então, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um retrieval node ali. Com transfer pipes. Aqui. Eu não sei se ele consegue entrar por cima os itens. Mas eu espero que sim. Beleza. Com isso aqui, temos um retrieval node aqui. Certo? Com isso, a gente já consegue tirar os itens daqui e colocar aqui. Agora a gente precisa tirar pedras do sistema e colocar nos recyclers. Como é que eu vou fazer isso? Vou talvez utilizar um... Eu vou usar um retrieval node também. Só que conectando aqui atrás dos recyclers. Então, eu vou vir aqui com um negócio aqui. Atrás do recycler. Pera aí. Aqui também. Vou passar aqui. Não tem problema eu quebrar isso aqui. Depois é só eu arrumar. Paciência pra construir o tem. Então, de boa. Beleza. Então, estamos aqui com tudo atrás dos recyclers. Vou então colocar aqui neles. Hum... Não, pera. Não vai funcionar. Não, não. Não vai funcionar. Eu preciso colocar transfer nodes neles. Certo? Certo. Preciso colocar transfer nodes neles. Vou precisar colocar 10 transfer nodes. Pelo menos transfer node é algo fácil de fazer. Ou poderia... Ou posso colocar transfer nodes neles todos. Ou eu posso colocar... É... É, vou fazer isso. Vou colocar um transfer node neles todos. E eu vou precisar de um baú. Eu não peguei o baú, né? Saco. Mas tudo bem. Não tem problema. Vamos então vir aqui por baixo. Que eu acho que eu tenho um bracinho do sistema por aqui. Então, a gente vai puxar um braço do sistema por aqui. Certo? Vocês vão entender já qual é o rolê desse sistema aqui que eu tô pensando. Eu pensei um pouquinho nesse sistema, mas eu acho que eu vou acabar mudando ele depois, né? Mas beleza. O importante é a gente fazer sucata, né? Scrap. Aonde que é aqui? Tá. Aqui tem algum braço do sistema? Tem um ali na frente. Então, vai ser aquele dali da frente mesmo que eu vou puxar. Beleza. Temos um braço aqui. Espero que 23... Ah. Assim não dá, né, campeão? Assim tá fazendo besteira, né, campeão? Tá, beleza. Vamos então puxar aqui o braço do sistema. Beleza. Ô, caramba. Vamos puxar, puxar. Deu certo. Beleza. Vamos puxar até aqui, mais ou menos. Até que tá bom. Beleza. Agora é o seguinte. Vamos lá. Eu vou colocar... É... Vem cá. Eu vou colocar um... Cadê? Um baú. Cadê? Não. É chest. Eu coloquei o jogo em inglês, caso que tava dando problema com tradução. Chest. E eu vou pegar aqui, transfer nodes. Vou precisar fazer mais transfer nodes. Então vamos pegar aqui, transfer nodes. Cadê? É transfer... Nodes. Temos esse daqui também, né, ó. Não, esse daqui não é. Tem esse daqui. Transfer filter. Não, não é transfer filter. É transfer node mesmo. 10 transfer nodes. Perfeito. Vamos lá, então. Colocar lá. Show. E agora a gente vai colocar 10 transfer nodes dentro dos recyclers. Vamos lá. Então vou colocar aqui transfer nodes neles todos. Pá, pá, pá. Aqui não. E... Pá, 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 pá. Beleza. Agora vamos colocar transfer pipes neles todos. Não tem problema. Não preciso colocar nenhum filtro nele. Pra, tipo, falar... Ah, eu não quero... Ih, caramba. Essa conexão aqui não é legal, né? Vamos pegar aqui a wrench do extra utilities. Show. E aqui vai ter um bloco. Então vou passar por aqui, né? Aqui fez uma conexão que eu não quero. Show. E vamos passando por aqui. Eu sei, tem tubos mais... Tubos melhores do que esse, né? Mas como esses aqui eu sei que vai funcionar, vamos garantir os que eu sei que vai funcionar, né? E beleza. Estamos aqui, então, pra cá. Certo? Certo. Show. Né? Não. Percebi que eu fiz uma besteirinha agora. É, eu fiz uma besteirinha. Não preciso de 10 transfer nodes. Preciso de um só. Preciso de um só. Ai, meu Deus. Beleza. Eu precisava de um só. Preciso colocar um baú aqui. Beleza. O baú vai estar aqui. A gente tem essa interface do Ender.io. Só que pra isso eu preciso colocar algumas coisas nele. Preciso colocar um filtro e blá, blá, blá. Então, eu não vou usar a interface do Ender.io. Eu vou utilizá-las depois, tá? Mas por agora não. E a gente vai colocar aqui um Sporter. E esse Sporter aqui vai estar com Stack Upgrade. Vou colocar ele pra colocar stacks de pedras. E aí ele vai encher esse meu baú aqui com pedras. Beleza? Beleza. Agora vamos tirar isso daqui daqui e colocar um Transfer Node. Certo? Não. Quero essa conexão sim. Quero que ele se conecte. Ah, já tava conectado, tá ligado? Não. Beleza. Beleza. Aqui. Certo. E aqui. Aqui. Beleza. Só que ele vai puxar as pedras e ele não vai ter pra onde mandar. Na verdade tá tendo sim. Parece que tá funcionando já. É, já tá funcionando. Hum... Já tá funcionando. Então eu pensei que ia ter que colocar Item Filter nos Recyclers. Mas já tá funcionando. Bom, agora eu vou precisar... Isso aqui vai tá muito devagar. Não vai manter essa sala funcionando direito, né? E o Industrial Craft tá com o volume tão baixinho. Vou aumentar um pouquinho mais. Ah, é. Eu já sei porque tá com o volume baixinho. Eu acho que é isso daqui ou é isso daqui. Ah, não é. Não tem problema não. Deixa ele baixinho mesmo. Agora eu só precisava de um lugar pra sair daqui, cara. Tá, vou sair por aqui. Eu não tenho problema quebrar esse tubo. E nem esse tubo aqui. Como essa parte aqui não é... Não é a parte da fábrica em si. É uma parte de automações. Então não tem problema. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui... Upgrades do Extra Utilities. Vamos lá então. Eu quero fazer aqui uns... Ah... Eu tenho aqui já pronto. Aqui já tem, ó. Upgrade de stack e upgrade de speed. Perfeito, cara. Nossa, delícia. Delicinha. Então, agora a gente só precisa... Opa, tô vindo pro lugar errado. Agora a gente só precisa... Colocar ali pra mandar. E a gente vai ter 10 recyclers. É... Funcionando, né? Vamos assim dizer. Vamos colocar então aqui... Upgrade de stack e de speed. Eu acho que um de speed só não vai dar conta, talvez. Deixa eu ver. Já tem aqui. Já tá cheio, já tá cheio, já tá cheio, já tá cheio. É, eu acho que vai dar conta sim. Então, vamos botar os transfer pipes aqui. Vamos ver se ele vai mandar pra cá. Vamos lá. Espera. Oh, não, não, não. Não vai mandar o transfer pipe pra reciclar, não. Vamos lá. Ah, tá mandando. Beleza. Aí, eventualmente, vai chegar a pedra aqui. Eventualmente, vai chegar aqui. Se tivesse filters, talvez, ele seria um pouquinho mais rápido. Ou talvez se eu colocar um filtro ali, ele fique mais rápido. Pra mandar as pedras pra cá. Mas a gente já tem uma forma de reciclar essas pedras, né? Beleza. Agora a gente já tem a forma de reciclar as pedras. Blá, blá, blá. E aí, o que a gente faz com isso? Bom. Bom. Tá vendo que aqui não tá puxando... Aqui não tá puxando nada, né, cara? Na verdade, ele tava cheio de itens aqui dentro do Retrieval Node. Eu acho que o Bat Crafter não aceita... Hum... Ele não aceita... Entrada de itens por cima. Aí ferrou o batalhão, né? Vamos pensar aqui. Se ele não aceita entrada de itens por cima... Eu teria que... Ou puxar os itens pela frente. Ah. Ele não aceita entrada por cima, cara. Tá. Eu não quero essa conexão aqui. Então, por favor, sai. Hum... Talvez... Tá. Eu acho que não vai ter problema passar um tubinho. Deixar, tipo, um tubinho visível aqui. E um tubinho visível aqui. Depois... Eu penso numa forma melhor de fazer isso. Eu quero... O importante é isso aqui funcionando de cara. E o Bat Crafter, o que esse item faz? Esse item, pessoal... É... Você coloca... Uma receita aqui. E materiais aqui. E ele vai craftar isso automaticamente pra você. Então, conforme for pux... Conforme o Retrieval Node for puxando sucata... Ele vai colocando nesse espaço. Certo? Tá vendo que já tá colocando aqui? Ó. Já tá colocando. É... Ele realmente não aceita. E já vai criando o Scrap Box. Certo? Que é o item que eu quero. Agora, aí a questão. Como que eu vou extrair o Scrap Box daqui? Hum... Ele aceita a retirada de itens por cima? Se eu botar um Transfer Node aqui... Ah... Tá, beleza. Ele consegue retirar por cima. Por baixo tá vindo a minha energia. Então, não dá. Mas, pelo menos, retirar por cima ele consegue. Se ele consegue retirar por cima... É menos mal pra gente, pelo menos, né? É... Vou ter que só dar uma... Mascarada ali. Né? Mas, de boa. De boa, cara. De boa, de boa. Pelo menos, aí... O importante é que tá funcionando, né? Depois a gente decora isso aí. Show. É... Agora sim tá funcionando aqui. Ele tá criando... Blá, blá, blá. Agora a gente vai precisar mandar isso aqui pro sistema. E... Eu acho que a forma mais fácil é a gente subir aqui. Um... Hum... A gente podia subir pra cá. Passar aqui por trás. E descer. Tudo bem. É uma... É uma bela de uma volta. Mas... Já funcionaria, entendeu? A gente teria aqui o nosso... Rolê aqui. E... E já funcionaria. Então, vamos pegar aqui os... Refined Storage Conduit. Não quero essa conexão. Disabled. E... Pera aí. Eu não quero... Eu não quero aquela conexão. Se bem que... Eu não preciso fazer essa volta toda. Eu posso simplesmente... Pegar por aqui. Mais fácil. Tirar essa daqui. E agora eu só vou levar um braço do sistema até ali. Ah... Antes de fazer isso daí, pessoal. Eu tô com um problema de ficar com o inventário cheio toda hora. E tem uma forma fácil de resolver isso. Que é fazendo uma Ender Pulse. Pulse. Que é essa mochila aqui. Dá pra fazer? Já dá pra fazer de cara. Boa. Essa mochila aqui, pessoal. Ela... É linkada com o nosso... Baú do fim. Então, se eu abrir aqui, ele vai abrir aqui. E como esse baú é um baú de entrada no meu sistema. Tudo que eu mandar pra dentro dessa Ender Pulse. Olha só. Vai ser mandado diretamente pro meu sistema. Então, eu não preciso... Ficar me matando. Além disso, eu tenho que fazer uma coisa aqui. Pra eu puxar itens do sistema pra minha mão. Então, eu vou fazer aqui um Wireless do Refined. Cadê? Wireless do Refined Storage. Qual que é isso aqui? Isso aqui é do Applied. Então, qual que é o do Refined? Eu não sei qual que é. Eu tenho esse daqui. Wireless Transmitter. Vou ter que fazer isso aqui, não vou? Não vou. Vamos lá. Machine Casing. Beleza. Advanced. Eu não tenho o quê? Processador Binding. Beleza. Vou ter que automatizar a criação desses processadores. Logo, logo. Vou fazer dois aqui. Três, tá bom? Manda aqui pra fornalha. Show. Beleza. Beleza. Faz aqui um Wireless Transmitter. Eu vou colocar ali embaixo. Porque eu sempre tô... Assim, a maior parte das vezes eu tô aqui embaixo. Então, eu acho que o Wireless Transmitter... Ele tem que conectar no cabo, né? Ou não funciona nesse tipo de cabo. Ah, eu acho que ele não funciona... Quer ver? Eu acho que ele não funciona nos cabos do... Do Ender.io. Ou ele não funciona com o cabo na vertical. Não, ele não funciona com os cabos do Ender.io mesmo. Eu tenho que usar um cabo do próprio Refined Storage, cara. Sacaneio, hein? Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui um... Cadê? Cabo. Aí, beleza. Cable. E eu vou colocar ali embaixo mesmo, eu acho. Peraí. Vou colocar ele... Não, pra cá mais ou menos. Aqui é um lado que eu acesso bastante. Então, não. Aqui não, né? Precisava de um... Um espacinho só. Poder passar isso. Ahn... Eu sei que esse rolê não tem uma distância muito boa, né? Aqui já vai estar o meu sistema. Então, ali provavelmente já vai ter alcance daquilo. Tá, vou fazer assim, então. Não tem problema. Eu posso colocar ele de lado? Se eu puder colocar ele de lado, vai ser... Opa, o psico tinha quebrado pra sempre. Peraí. Primeiro eu tenho que tirar isso aqui. Posso colocar isso aqui de lado? Não. Só pra me complicar, né? Então, beleza. Fica assim mesmo, vai. Só por enquanto. Provisoriamente. Em 16 blocos. Tomara que chegue até ali. E eu vou fazer... Opa. Então, eu vou fazer ali um... Um receptor, né? Do wireless. Pra gente poder... Fazer as coisas funcionarem. Só que eu não sei como é que é. Qual deles que é. Cadê? Será que é um... Remote? Normalmente tem esses nomes de Remote. Extra Utilites. Não é? Tá. Arroba Refined Storage. É só ver alguma coisa com o controlinho. Cadê? Aqui o Wireless Crafting Guide. Eu preciso só de uma Crafting Guide. Eu preciso... Ah, isso aqui eu já mostrei como é que se faz. Só vou precisar fazer tudo isso aí. Showzão. Belezinha. Belezeira. Agora sim. A gente só vai precisar colocar isso aqui pra recarregar. Não. Colocar no controller. Beleza. Eu preciso de energia. Eu preciso de energia. Como que eu vou recarregar isso aqui? Hum... Como que se recarrega isso? Hum... Será que... Pera. Será que ele recarrega no Industrial Craft? Seria bom, hein? Não. Parece que ele só recarrega no Redstone Flux. Olha só. FE. Eu acho que ele só recarrega no Redstone Flux. Tem alguma... Algum carregador aqui? Temos a Grid Portátil. Craft Monitor. Não tem nada assim. Nenhum carregador. De... Desse rolê aqui, não? Pô. É muito sacanagem isso aqui precisar de energia, né? É. Precisa de energia. Hum... Tá. Depois eu vejo como que eu recarrega isso aqui. Mas eu vou mudar o Bat Crafter de lugar e... Eu já venho aí quando o sistema estiver ok. Beleza, pessoal. Depois de um dilemão aí pra conseguir fazer isso daqui funcionar, eu entendi aí um jeito aí pra gente conseguir fazer funcionar. Bom, eu utilizei os conduites do Ender.io, tá? Esse daqui que se chama Item Conduit. Inclusive deixa eu colocar aqui Always Active, né? Pra funcionar melhor. O que que esse Conduit faz, pessoal? Ele transporta itens, tá? É... O crafting dele é assim, tá? Você faz com Pulsating Iron, que você faz com Pulsating Iron Nugget. Que pra você fazer esse Pulsating Iron Nugget, você precisa colocar um Iron e uma Ender Pro no Alloy Smelter, tá? E aí a gente faz esses Conduites. Eu apanhei um pouco pra fazer eles funcionarem, tá? Não vou mentir, não. Só que eu descobri. Pra gente fazer esses negócios funcionarem, você tem que clicar nele e colocar ele pra ser sempre ativo, tá? Ele vem no final, assim, Never Active. Você tem que colocar Always Active pra ele sempre ficar ativo. E assim vai funcionar. Agora, eis a questão. Então, o meu Retrieval... Não, pera aí. O meu Transfer Node não tá vindo pra cá porque o meu Exporter não tá exportando nada. Eu tenho que colocar ele pra exportar Cobblestone. Aê. Exporta Cobblestone. Aí ele vai exportar Cobblestone pra cá. O meu Transfer Node vai pegar o Cobblestone. Vai ser processado nos meus Recyclers. Dos Recyclers vai vir pra cá. E daqui eu tenho que colocar uns Speed Upgrades. Uns dois já vai dar conta. Ele não tá importando? Ó, tá só acumulando. Eu acho que ele não consegue retirar de... Dali, cara. Ah, aí é zoeira, hein? Tá, e se eu colocar o importador aqui embaixo? Ele consegue? Ah, ele consegue. Ele tem lado certo de funcionar. Odeio máquinas assim, na moral mesmo. Odeio máquinas assim. Mas tá funcionando. Tipo, por conta disso daí eu tive que refazer toda a sala. E agora a gente tá com o sistema pra craftar Scrapbox. E aí que vem um probleminha também. A gente vai fazer muito Scrapbox. Cara, como eu queria que isso aqui funcionasse, cara. Ai, meu Deus. Ó lá. Daddy No Wireless Transmitter Range. Mas tá, aqui tem um. Só que não tem energia. Cara, como eu queria que isso aqui funcionasse. Mas eu não sei como é que faz pra recarregar isso. Depois eu dou uma olhada. Mas voltando. Agora a gente tá fazendo um Scrapbox. Só que a gente tem um problema com esse Scrapbox. Que a gente vai precisar de um drawer novo. Só pra Scrapbox. Eu vou colocar então lá na minha parede de drawers. Um drawer só pra Scrapbox. Vou colocar ele aqui não. Aqui. Ó. Opa. E Scrapbox. Vamos travar o drawer aqui. Cadê minha mochila? Beleza. Vamos travar então aqui. O drawer pra ele ficar sempre no Scrapbox. Beleza. E agora, pessoal. É o seguinte. Vamos lá. O que que é esse Scrapbox? Bom. Pra quem não sabe. O Scrapbox é uma caixa de sucata. Eu fiz todo esse sistema pra fazer. Pra transformar pedras. Em sucata. Que é isso daqui. Scrapbox. E vamos lá. Beleza. Transformei tudo em sucata. Tudo em Scrapbox. Show. Pra que que eu vou usar isso? Bom. A princípio, o Scrapbox, ele serve pra você fazer isso aqui. Você pega um deles. Joga. Clica com o botão direito. E ele vai dar um item aleatório. Agora eu dei azar e veio um gravel. Mas pode vir vários tipos de itens. Aqui dentro do Scrapbox. Certo? E qual é o rolê dele, né? Por que que eu quero tanto ele? Porque ele serve como amplificador pra gente poder fazer Yu Yu Matter. Que vai ser algo que a gente vai precisar muito. Principalmente na evolução do Draconic, pessoal. Ainda tá pegando minério? Ainda tá. Então, quando a gente começar o Draconic, a gente vai precisar de muito, mas muito Yu Yu Matter. É sério, pessoal. Tipo, uma quantidade absurda de Yu Yu Matter. Pra gente poder fazer Chaos Shards com Yu Yu Matter. É pra isso que eu quero. E talvez fazer a armadura de Quantum também. Mas eu não sei se vai ser realmente necessário. Mas pelo menos a gente já tá com o nosso sistema de sucatas funcionando. Agora só preciso começar a fazer o Pinter pra poder pintar isso daí. Mas então é isso aí, pessoal. Bom, esse daqui foi o vídeo de hoje, beleza? Então no próximo episódio a gente vai dar agora uma adiantada nisso daqui. Que é a nossa sala de craftagens automáticas. E com a sala de craftagens automáticas vai ser bem fácil pra gente fazer. Tanto o reator nuclear do Industrial Craft, quanto o reator nuclear aí do Big Reactors. E aí depois a gente vai começar a mexer com Yu Yu Matter e também com o Draconic Evolution, beleza? Então muito obrigado a todos de coração por terem assistido o vídeo daqui. Um abraço a todos e é isso aí, pessoal. Valeu! Falou! Falou! Falou. Falou!